Vamos ser saudável, hoje tem salada Superfood no Anderchef. Então vamos lá, Superfood são aqueles alimentos que ajudam no teu bem-estar, na tua saúde, na tua disposição. É um mix de um monte de alimentos aí que você tem, desde, sei lá, maca peruana, goji berries e afins, até os ingredientes que a gente vai usar hoje, que são ingredientes super especiais, que até alguns deles há pouco tempo atrás, ou há poucos anos atrás, nem eram conhecidos. Muitas coisas novas que vão surgindo, que a galera vai descobrindo que faz bem e tudo mais. Hoje a gente vai fazer um saladão disso. Por quê? Verão, porque é leve, porque é muito gostoso e porque é muito versátil. Eu, por exemplo, fiz isso no Natal. Natal, verãozão, além daquele prato que a gente fez aqui, que é o bacalhau, que a gente fez aqui, mas queixada de bacalhau, é só clicar aqui e ver. Esse é um prato que serve muito bem frio, você não precisa fazer... Você pode servir ele quente, morno, mas eu prefiro fazer ele frio. Inclusive, às vezes, temperar e deixar de um dia pro outro, apurando, que vai ficando cada vez melhor. Receita versátil e que vocês podem fazer a qualquer hora do dia. Não querendo ficar com os créditos dessa receita, me inspirou muito fazer essa receita. O restaurante do Jamie Oliver aqui em São Paulo também tem, James' Itália. Na verdade, eu comi aqui em São Paulo, nem sei se tem em outras cidades do mundo. Esse prato chama Super Food Salad, por isso que a gente tá fazendo a salada super food. É mais ou menos isso, um mix de grãos com verdes e tudo mais. A gente vai fazer um pouco diferente da dele, mas fica aí a homenagem a este homem, que foi o mito da apresentação culinária em telinha. Ou seja, isso que eu tô fazendo. Então, vamos lá tentar fazer parecido com a receita dele e com a desenvoltura do cara. Vocês vão precisar, então, de panela aqui com água fria, uma grelha. Vai precisar de uma folha de couve, folhas de espinafre fresco, folhas de orégano fresco, mas pode ser manjericão, o que vocês acharem. Eu achei orégano fresco hoje no mercado. Couve manteiga. Folha. Couve folha. Folha de couve manteiga. Brócolis, que eu chamo de brócolis chinês. Não sei como é que vocês chamam isso na Espanha, eu aprendi que era brócolis tino. Esse brócolis vermelhinho, verdinho, mais compridinho, que eu adoro. Aspargos, eu tô usando mini aspargos porque eu achei hoje no mercado bem pequenininhos e que fazem fácil na grelha. Um tomatão. Duas folhas de louro. Um limão. E os grãos, que são a essência dessa salada. Tô usando lentilha verde, lentilha de pui. Tô usando cebadinha. Tô usando mix de quinoa. E claro, pra finalizar, a gente tem os temperinhos, azeite, shoyu, light, que eu sempre prefiro. Tem mais sabor e menos sal. Molho de pimenta da sua preferência, castanhas de caju sem sal. Golden milk, que é um mix de especiarias à base de curco, como eu já explico pra ele, pra vocês. E sal. Sal da sua preferência, flor de sal, sal do Himalaia, do Atacama, sal marinho, o que você preferir. Água aqui, esquentando. Primeira coisa que a gente vai colocar são as lentilhas. E ó, vamos ver se o importador disso aqui me patrocina, mas isso aqui é muito legal de mostrar. Lentilhas de pui. Pui é uma região na França, é uma lentilha com AOP, que é praticamente com a denominação de origem controlada, né? Na verdade, protegida. O que quer dizer que, se o cara aqui fala, aqui nessa embalagem, que a lentilha dele é de pui, é porque a lentilha dele é de pui, não é? De perto de pui, papapá, papapá. Que nem a história do champanhe, entendeu? Só pode chamar champanhe se for da região do champanhe. E a França é tão séria com essa parada de ingredientes, de denominações de origem e tudo mais. O controle com a qualidade, com a origem do ingrediente é tão forte lá. E até pra lentilha tem, cara. E as lentilhas de pui são umas lentilhas muito, muito boas. São saborosas, absorvem bem o sabor. Cara, são muito legais, são essas lentilhas verdezinhas aqui. Eu resolvi trazer pra vocês porque eu achei isso pro mercado hoje, tá? E não foi uma fortuna. Não achou essa lentilha? Ela é menorzinha e ela chupa bastante líquido, então ela fica bem gostosa por dentro. Ela é menorzinha e tal, mas se não achar essa lentilha, usa a nossa lentilha verde tradiça. Aquela que vem de papatão de quilo, quinhentos gramas, você vai achar fácil. Desde a água fria, a água começou a esquentar, tá? Desde a água fria, a gente joga a nossa lentilha. Vou jogar duas folhas de louro. Vou jogar mais ou menos duas colheres de sopa do meu shoyu light. Vou colocar um punhado de sal. Sal aqui pra neve, pra cozinhar. E junto com a lentilha, eu vou entrar com o nosso amigo, nossa amiga Cevadinha. Se quiser usar trigo, também pode usar trigo aqui. Eu acho que combina muito bem. Eu usei essa medida aqui, que dá 100ml no medidorzão, que é meia xícara, se não me engano, né? O grandão aqui é uma xícara. Esse aqui acho que é meia xícara. E esse aqui é um quarto de xícara. É meia xícara. Meia xícara de cevadinha, meia xícara da quinoa e uma xícara da lentilha. Isso daqui desde a água fria, então por quê? A maioria dos grãos que a gente chama de legumes, né? Essas leguminosas aí, cozinham muito bem desde a água fria, tá? Porque ele começa a absorver os líquidos mais fáceis, começa a ficar mais molinho. E cozinha super bem desde a água fria, então a gente pode fazer dessa forma esses grãos. Não é um arroz que precisa secar, então aqui a gente pode cozinhar método de massa, que chama, né? Como se a gente estivesse fazendo uma massa. Então a gente bota bastante líquido, bota pra ferver. Quando tiver tudo cozido dentro, a gente escorre e serve. Uma coisa mais fácil do mundo, não tem como errar. Precisa acertar exatamente a proporção do líquido. Você não tem como errar. Basicamente, a gente conta três vezes o que você for usar de grão de líquido e não tem. A gente colocou as coisas aqui. E a única exceção aqui que eu diria, olha, não faça isso nunca, é o grão de bico. O grão de bico, como ele tem um núcleo muito, muito duro, tente cozinhar sem ter água já fervendo, tá? Senão ele não cozinha e ele acaba perdendo toda a bagaça por fora, né? Toda a parte da pele dele e o centro nunca fica molinho, tá? Então o grão de bico sempre deixa água fervendo. Aqui a lentilha, a cebadinha, a gente pode fazer dessa forma. Diz pra vocês que pode usar trigo também. Se você for celíaco ou não come glúten e tudo mais, evite cebadinha e evite trigo. Pode fazer só com a lentilha, pode fazer só com quinoa. Isso daqui, desde a hora que a gente pôs, são 25 minutos, tá? Então a hora que ferver vai dar mais ou menos mais uns 20 minutinhos. A gente entra com a quinoa quando faltar 10. A quinoa demora bem menos. Então quando faltar 10 minutinhos pra você ficar pronto, a gente entra com a quinoa. Enquanto isso, vamos vir então aqui pra parte da grelha, tá? Grelha, volto a ligar. E aqui eu vou pegar o nosso brócolis, vou tirar as folhinhas. Essas folhinhas só vão queimar, fazer um cortezinho na base dele, deixa ele bem bonitinho. A gente vem com o nosso brócolis, a gente vem com o aspargo. Eu vou pegar uns pequenininhos aqui, sensacional. O asparguinho pequenininho, normalmente ele é inteiro comestível, tem tanta parte dura. Mas se você reparar que tiver um talo preto que te incomode bastante, isso só vem e instala bem no talo. Pronto. Cortezinho, deixa todos bonitinhos. E aqui na grelha a gente vem com os aspargos e o brócolis. Os bichinhos estão aqui começando a grelhar e a gente vai pegar o nosso tomatão. Olha que sensacional esse tomate. Parece um coração, um negócio gigante. E eu vou cortar um filezão de tomate pra gente colocar no topo da nossa salada, tá? Deixa eu tirar essa partezinha da pele aqui e a gente corta um dedo e meio de tomate. Um filezão de tomate, sensacional, olha. E a gente bota na grelha também. Tudo isso aqui ainda não precisa por sal, tá? Vamos só deixar isso aqui grelhando enquanto os grãos cozinham. Deixa grelhar, deixa grelhar. Brócolis e aspargos já finalizados aqui grelhados. A gente separa super verdes e super marcados da grelha. Enquanto isso a gente só espera o tomate finalizar. Nossos grãos aqui já estão fervendo. Não precisa ferver tão forte. Deixa eu abaixar um pouquinho o fogo. Perfeito. Fervendo assim já tá ótimo. Tomate douradão, ó. Grelhado dos dois lados. Olha o nosso tomatão. A gente deixa ele aqui. Pode desligar a grelha, já foi. Passados aqui nossos prováveis 10 minutinhos, eu já posso colocar a quinoa. Aqui nós que eu tô usando aqui é aquela quinoa tricolor. Então tem igual nós aqui, meu, São Paulina pra cacete. E aqui uma branca, vermelha e preta. Aqui uma tricolor. Já vou colocar aqui direto nos nossos grãos. Então já tivemos aqui mais ou menos 10 minutos de lentilha, 10 minutos de cevadinha fervendo. Então é isso. Desde a água fria, 5 minutos. Colocou cevadinha e lentilha, 10. Coloca aqui numa com 10. Completa 20 fervendo. 5 antes, 25 processos todos. Simples. Deixa eu terminar de perver aqui os nossos grãos e a gente joga. Voltei com os nossos grãos feitos. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente fez. Vocês entenderem que eu digo, ó. Basicamente, os grãos cozinharam. A gente escorreu aqui num escorredor simples. Própria panela aqui, ó. Joga tudo no escorredor. Deixa escorrer. Bota, volta isso aqui pra cima da panela e beleza. A gente tem aqui as folhinhas de louro. Que a gente pode tirar. Vamos precisar mais delas. E basicamente todos os grãos aqui cozidos e perfeitamente cozidos, né? Ao mesmo tempo. Então cevadinha e lentilhas num tempo e a quinoa num outro tempo. Pra você saber que a quinoa cozinhou, ela precisa estar estouradinha assim, ó. Ela não é mais aquela bolinha. Ela virou uma bolinha estouradinha. Parece que tem um fiozinho e um núcleo estourado. Aqui a gente fez um tempero bem básico, né? A gente colocou sal, shoyu e louro. E agora sim é a hora da gente realmente temperar a nossa salada de grão. Então eu vou pegar uma colherada e colocar num bowl. Eu me senti aqui fazendo quase um ceviche. Vamos lá. Vou colocar mais shoyu. Mais ou menos uma colher de sopa de shoyu. Shoyu light. Coloco aqui já pra temperar esses grãos. Vou colocar molho de pimenta a gosto. Bem legal. Molho de pimenta, shoyu, suco de limão. Pra mim, fundamental. Suco de limão. Muito. Pra mim, preferencialmente, aqui o limão verde e o limão tai chi. Suco de limão. Então um suco de um limão inteiro aqui. Aqui a gente tá fazendo uma porção pra uma pessoa, tá? Eu tirei ali do bowl pra uma pessoa aqui pra fazer um pratinho. Gosto bastante limão, bastante pimenta, bastante choro. Bem legal já. E é legal que os grãos eles chupam todos esses sabores e tudo mais. Vai ficando cada vez mais gostoso isso. Então, castanhas de caju. Torrada sem sal, tá? Recomendo sempre a castanha sem sal. Claro que se for comer vendo futebol, castanha com sal vai ser melhor. Mas pras receitas, a castanha sem sal pode ser muito mais interessante. Porque você controla o sal e você bota o sal da sua qualidade e preferência aqui dentro. Você não bota o sal da castanha, que normalmente é um sal em spray que eles usam. E não é o melhor dos sais. Vamos entrar aqui, então, com espinafre. Folhas de espinafre. Eu vou destacar elas, basicamente. E vou jogar elas inteiras aqui no bowl. Destacamos aqui as folhinhas, jogando no bowl. Tá ótimo. A mesma coisa aqui com o nosso orégano fresco. A gente pode pegar o caule aqui dele e destacar as folhinhas. São folhinhas de orégano fresco. Bastante aromática, bastante verde essa salada, né? E cheia de nutritivos, ingredientes muito legais. E aqui a gente vem com a nossa couve. Manteiga. Folha de couve, manteiga lá, cagada que eu fiz. Eu fui olhar pra câmera e rasguei a folha. Mas não tem problema, a gente bota uma folha em cima da outra folha. Enrola e corta em chifonade. Chifonade, olha, chique. Chifonade é o nome chique francês pra esse corte de enroladinho e fininho. Agora, quem não lembrava a origem ou não sabia a origem da couve e da feijoada, é a folha de couve e manteiga enrolada. Cortada bem fininho. Sabia dessa, eu sabia, né? Todo mundo sabe disso. Um brasileiro que não sabe de feijoada, não existe, né? Aquele homem que não sabe fazer churrasco, não dá. Chega uma idade que você tem que saber fazer o teu próprio churrasco. Você não pode chegar num churrasco ou querer fazer um churrasco, não sabe acender uma churrasqueira. Você faz 18 anos, você precisa saber acender uma churrasqueira mais do que você precisa saber dirigir. Acho mais importante um homem se formar, sabendo, acender uma churrasqueira. Se você não sabe acender uma churrasqueira, você não deveria ter passado a faculdade. Vai começar. Falei homens, mas podem ser mulheres também, tá? Não gostaria de ser interpretado, tomado. Mal interpretado. Mas é isso, basicamente, saiba acender a sua própria churrasqueira. Aqui a gente mistura tudo. Grãos, folhas, grãos, folhas, grãos e folhas. Como tudo que a gente faz, tem que ser gostoso, fácil e simples. Não tem que ter todos os cortes super fininhos e tudo mais. Temperamos com um pouquinho de sal. Sal aqui pra entrar como realçador do sabor. A gente já botou shoyu, não exagera no sal. E azeite pra trazer todos esses ingredientes, uma coisa só, num sabor só. Última parte aqui da nossa misturada. Deixa eu pegar a colher na hora. E é legal que a castanha entra aqui com, dando crocância. Então você vai achando a castanha conforme você vai comendo. É bem legal. É uma surpresa no paladar. Demais. Deixa eu experimentar. Hum, eu amo isso. Vai ser sensacional. Após a colher, a gente entra com o nosso Golden Milk. O que é o Golden Milk? É um mix de temperos de uma dieta aio-verda que leva à base dele cúrcuma. Tem a pimenta do reino, que é um potencializador dos efeitos da cúrcuma. Antioxidante, anti-inflamatório e tudo mais. Então a pimenta do reino trabalha com a cúrcuma pra potencializar os efeitos da cúrcuma. Tem aqui também gengibre em pó. Tem aqui pimenta caiena em pó. Então, além de ser um mix mega aromático e gostoso. Tem elementos que te trazem um pouco mais de energia. Ah, tem toque de canela também. Então, toque de canela, toque de gengibre e toque de pimenta caiena que são elementos termogênicos que entram aqui. Então, realmente, super food salad. Grãos essenciais aqui, super saudáveis pra você. Folhas verdes super, super saudáveis, como couve, como espinafre. Entramos aqui com uma erva fresca, que é o orégano. Castanhas, nuts, que são mega saudáveis também pra sua saúde. Saladão colorido. Espero que o nosso amigo Jamie Oliver goste disso. Pegar o prato. Nosso pratinho de bistrô. Não tem o prato do James Itali, então vai o pratinho de bistrô. A gente entra com a nossa saladona coloridaça aqui. Muito sensacional. E aqui, por fim, a gente finaliza ela com os nossos vegetais grelhados. Agora sim, a gente pota sal. Mas a gente deixou eles descansando pra servir eles frios. Eu não queria pôr sal antes pra eles não ficarem soltando água aqui e perderem sua essência. Azeite. E poder colocar tomatão grelhado aqui. Aqui sensacional, hein? Nosso brócolis. Os asfarguinhos. Nossa, sensacional isso aqui. Se você quiser, puta, quero colocar um queijo curado, vai bem. Quero colocar um ovo cozido, vai bem. Quero colocar abacate, avocadozinho, que eu gosto. Putz, vai super bem. Não tenha tantas restrições. É uma salada super versátil. Você pode trocar a castanha aqui, botar amêndoa, o que você preferir. Isso que é absolutamente irresistível, garante pra vocês. Irresistível essa salada, mais irresistível que isso, só o canal Anderchef. Então, por favor, siga a gente nas redes sociais. Arroba o canal Anderchef, se inscreva, ative o sininho. Indique para os seus amigos e faça desse canal o canal mais legal de gastronomia do Brasa. Valeu! Anderchef, se inscreva, ative o sininho.